Essa parada da Liga foi muito foda porque eu assistia muito a Liga e ver funk na TV é uma parada, até hoje infelizmente é uma parada que a gente se surpreende quando tem alguma coisa de funk, mas naquela época, Truta. Sim, e um programa conceitual pra caramba, né mano, tipo, me deram mão moral, mostraram bastidores de clipe, etc, então isso foi sensacional, mano, foi tipo avançando esse patamar e gratidão à Liga e dali também, graças a Deus, mano, a gente conseguiu fazer muita coisa, tipo, eu sou um cara muito grato a Deus porque eu fiz os maiores e melhores, assim, pessoas que eu era muito fã, tá ligado, hoje tô aqui no Pó de Pá também que sou fã, acompanhando o trampo de vocês e exemplos assim, mano, consegui chegar no Jô, tá ligado, no Faustão, essas paradas. Fala aí, mano, do Jô, por exemplo, que ano que você foi? Nossa, coração, mano. E a sua mãe, e a sua pai? Nossa, o meu pai eu levei junto, meu pai só foi em duas ocasiões no meu trampo, três, uma, num show no Campo do Vila, do Dia das Paz Crianças, ele colou, duas, no programa do Jô e três, numa gravação que eu fiz com o Zé Zé de Camão e o Luciano. Ah, só que até nós barcabouros, né? Também, né? E lá na Nação Tantã, né, ó? Pode ir pra... Mano, o Jô, como que era? Porque, porra, aí no Jô era tipo... Teve uma época que você ia no Jô, é porque você estourou mesmo. É, você zerou, você zerou o que você pode fazer na TV. É, exato. A forma que eu fui tratado por ele, mano, o cara já é um ídolo, um ícone, e me fez ser mais fã dele ainda, assim, pessoalmente. O cara me tratou super bem, educadamente, elegante, assim, em toda a produção. Quando eu cheguei lá, mano, eu demorei, assim, pra assimilar. Eu já tinha feito, graças a Deus, Faustão, Encontro com Fátima, vários, né, mano? Que eu... O primeiro, assim, de grande porte foi Esquenta. Eu, Dedê, lá pro Rio, fazendo no Projaga. Então, tá ligado? Essas paradas, a gente falou assim, mano... É... Tá acontecendo. Mas no Jô foi foda, no Jô eu saí de casa... É porque no Jô é você e ele ali... É, você é louco. Aí você já lembra de várias noites que o bagulho ficava lá na TV, seu pai e sua mãe assistindo e você ali passando, assistir uma coisa ou outra, tal. E eu falei, malandro, cheguei, assim. Mas graças a Deus consegui lidar. É... Acredito até, assim, que o barato foi muito rápido, que foi muito bom, mano. Então, caramba, hein, Jô? Se tivesse no ar, já ia pedir pra eu passar de novo do programa. Passa rápido, né, mano? Faustão, Faustão também. Você já foi algumas vezes, mano? Sensacional, já fui, mano. Algumas vezes, mano. E minha eterna gratidão. Porque ali é mil grau, mano. Tipo, nos bastidores e tudo mais, parça. Pô, o cara é mil grau. Passou umas visões mil grau pra mim, assim. Ele conversa com você mesmo, assim? Conversa, conversa. Você é louco, parça. Ele chega assim, ó, não, bicho. Vencei na vida, pai. Troquei umas ideias mil grau com o Faustão. Ele é muito da hora, mano. Um cara sangue bom pra caramba. Uma grande matéria foi eu, Valesca Popozuda. Representando o funk de São Paulo e do Rio. Gravando nas favelas do Rio. Gravando aqui em São Paulo. E aí passamos no Faustão, no palco. E quando tinha uns break, ele trocava ideia comigo, mano. Tipo assim. Então, Guimeiro, da hora, mano. Parabéns pelo seu trampo. Pô, da hora, é isso mesmo. Quebra essas barreiras, tal, não sei o que. Que da hora ver que o cara é preocupado, né, mano? É, falando assim, admiro isso. Um cara que vem de baixo, eu tenho que chegar. A minha mão onde você tá chegando e tal. E aí meu coroa tá meio emocionado pra caramba. Pô, agora que eu lembrei. Quarta aí, ó. O coroa só tá nas boas. Ele foi no Faustão. O coroa só tá nas boas, nas barcas boas, mano. Porra, mano. Porque eu imagino o Faustão também... Deve ser pra um artista, pra um cantor. Deve ser o... Nossa. Você teve que cantar lá, pá. Ouvir. Nossa, mano. E uma grande entrevista, mano. Tipo assim, foi muito da hora. E depois eu fiz os Ding Dong. Que era um quadro até que, de certa forma, era mais curto. Então, de certa forma, mais simples de fazer. Mas no primeiro a gente fez matéria. Foi sendo acompanhado, lógico, não por ele. Pela equipe dele e tal. Mas assim, já com aquele... Tá ligado? Emoção. Aquela emoção no coração. De tipo, caramba, mano. Tô gravando pro Faustão. Como que vai ser? Será que o homem vai gostar da matéria? E aí, quando chegamos lá, foi sensacional, mano. Mas outra coisa que a gente já comentou aqui. Que eu acho que foi... Não sei pra você, mano. Mas pra mim foi uma parada...